Gente, e os alunos do curso de administração da UFMS, a Universidade Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, está com um projeto de extensão abordando vários assuntos, entre os assuntos, alguns relacionados a essa pandemia. Eu conversei com o João Henrique, que é um dos alunos do curso de administração, que falou sobre esse projeto. Esse projeto de extensão, ele se trata sobre qual que é o papel da universidade dentro da sociedade. Então, assim, nós acreditamos que esse papel é de discutir as problemáticas da sociedade atual sobre saúde, educação, alimento, terra e trabalho. E aí nós, então, resolvemos realizar um encontro para discutir realmente esses problemas, convidando, então, palestrantes renomados, internacionais e nacionais, e da comunidade interna e externa da UFMS e também de Três Lagoas, para realizar aí um debate sobre o que está acontecendo com o Brasil. Por que o Brasil é um dos países mais ricos da América Latina e do mundo e, ainda assim, é tão dependente de vacinas de outros países, dependente de outras tecnologias, de ciências de outros países. E também, por que o Brasil é um dos países que mais produzem alimentos no planeta e, mesmo assim, tem gente morrendo de fome aqui dentro. Então, nós trazemos essa discussão para saber o que está acontecendo, para ver qual que é o papel da universidade, o que a universidade pode estar fazendo para ajudar toda a população. Então, nós convidamos a todos os públicos, interno e externo da UFMS, a todos os cidadãos, Três Lagoense, para estar participando com a gente desse encontro. Esse evento vai ser gratuito, ele vai ser online, em virtude da pandemia, e vai contar com certificados. É isso. E qual é o endereço para as pessoas acompanharem? É só acompanhar no Facebook, Universidade Necessária, que a gente está publicando tudo lá. No Instagram também, só digitar, Universidade Necessária, que tem o link de inscrição, as inscrições já estão abertas. E estamos preparadas aí para esses quatro dias de evento. E quais são os palestrantes? Os palestrantes vai ser o professor Vinícius, que ele é professor aqui da UFMS na Medicina. Nós temos o professor Nildo Ulrichs, que é renomado internacionalmente. A professora também, Maria Lúcia Fatorelli. Nós temos a professora Rose, que é aqui do Campos de Administração, que vai falar sobre agroecologia. Enfim, tem muitos outros palestrantes convidados. São assuntos importantes, né? Principalmente nesse momento da pandemia, não tem como ser diferente se não você abordar esses assuntos e assuntos importantes. As pessoas precisam discutir essas problemáticas, ter um pouquinho mais de conhecimento, né, João? Isso. E por ser também aberto a todos os públicos, nós queremos conversar com todo mundo. Desde os servidores, aos docentes, aos técnicos, aos cidadãos treslagoenses, que, assim, estão preocupados com a situação. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa pandemia. A gente quer ver o que deu certo, quais ações deram certo, quais não. Nesse tratamento, a gente também fez esse evento para solidarizar com todos os mortos, com todos os desempregados. Para saber o que está acontecendo com a reforma administrativa, como que vai afetar os servidores. Se nós vamos ter também concursos públicos. São essas questões, assim, que a gente está trazendo e levantando.